E aí, já era? Vai ser poro nesse aqui hoje, ó. Temos aqui comprando chuteira. Vamos mandar aí, ó. Hoje, o melhor fã do Nozinho aí, quem curte nosso trabalho aí, nós vamos tá dando a nossa chuteira aí, de coração. O menor da hora que joga uma bola. Certo. Bom dia, papai. E aí, Playboy? Já era. Futebol, só picanha, fi, ó. Futebol, só picanha, fi, ó. Futebol, só picanha, fi, ó. O cãe que tá no Corolla, não bate a porta que o plástico eu acabei de tirar. Magrelo, tatuado e bigode fininho. O resumo, ela já sabe coque. É só o site. É bom, cara. 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 E é o seguinte. E é o seguinte. Quando acabar o jogo, eu vou dar a minha chuteira pro moleque aí, um fã legal aí. Marcha. Que continua a sua trampa aí. Vai derrubar tudo aí. Vai derrubar todas as prateleiras. Vai derrubar todos. Vai derrubar tudo aí. Vai derrubar. Vai derrubar. Vai derrubar tudo aí. Vai derrubar tudo aí. É bom, gente. Ei, ei, ei. É, é, é. Que dorão. É verdade, hein, família. Ei, ei. Errou. Tem que escrever uma frase também Nunca desista do seu sonho Os pequenos serão os grandes Os pequenos serão os grandes Nunca desista do seu sonho Acredita, moleque Olha os meninos de La Costa Esporte fino Agora o talento foi de brinde Agora o talento foi de brinde Arrasta pra cima Aqui pro lado é só calcia Arrasta pra cima Aqui pro lado é só calcia Arrasta pra cima